Ocorrer 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 Carreira 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 Abaixo 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 Muito 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 Sobrinho 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 Complicado 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 Limitar 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 Vista 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 Variar Varia Variar 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 Honesto 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 Ocorrer Ocorrer Carreira Carreira Abaixo Abaixo Muito Muito Sobrinho Sobrinho Complicado Complicado Limitar Limitar Vista Vista Variar Variar Honesto Honesto Unidade 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 Hospedeiro 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 Susceden 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 Inferior 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 Depender 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 Batalha 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 Consiste 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 Araia 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 Bastante 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 Grande 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 Unidade Unidade Hospedeiro Hospedeiro Suceder Suceder Inferior Inferior Depender Depender Batalha Batalha Consiste 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 Areia Areia Bastante Bastante Grande 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 A floresta A floresta A floresta A floresta A floresta Propósito 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 Carteira 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 Desperdício Desperdício Partida 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 Orar 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 Sessão 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 Amplo 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 Conectar Joalharia 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 A floresta A floresta Propósito 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 Carteira Carteira Desperdício Desperdício Partido 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 Amplo. Cunetar. Cunetar. Joelharia. Joelharia. Prata. 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 Movimento. 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 Local. 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 Exame. 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 Acima. 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 Jornal. 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 Útil. 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 Cebola. 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 Raramente. 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 Morto 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 Prata Prata Movimento Local Exame Acima Jornal Jornal Útil Útil Cebola Cebola Raramente Raramente Morto Morto Tesouro 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 Escravo 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 Fornecem 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 Forma Outro 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 Inventar 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 Lógico 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 Universidade 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 Bravo 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 Tesouro Tesouro Escravo Escravo Truque 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 Fornecem Fornecem Forma Forma Outro 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 Inventar 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 Lógico 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 Universidade 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 Bravo Bravo Un Bravo Salto 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 Casamento 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 Ramo 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 Viagem 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 Peça 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 Machucar 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 Suave 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 Aceitar 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 Algum lugar. Charme. 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 Salto. Salto. Casamento. Casamento. Ramo. Ramo. Viagem. Viagem. Peça. Peça. Machucar. Machucar. Suave. Suave. Aceitar. Aceitar. Algum lugar. Algum lugar. Charme. Charme. Claro. 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 Tal. 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 Reclamar. 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 A fumaça. A fumaça. A fumaça. A fumaça. Repetir. 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 Batida. 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 Batida Público 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 Coção 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 2x 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 Momento 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 Claro Claro Tal Tal Reclamar Reclamar A fumaça A fumaça Repetir Repetir Batida Batida Público Público Coção Coção Duas vezes Duas vezes Momento Momento Adolescente 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 Grampo 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 Animado 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 Exercício 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 Costumeiro 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 Salário 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 Oficial 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 Solta 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 Diabo 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 Murciaria 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 Adolescente Adolescente Grampo Grampo Animado Animado Exercício Costumeiro Costumeiro Salário Salário Oficial Oficial Solta Diabo Diabo Morciaria Morciaria Sair 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 De repente Deslizar 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 Surpresa 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 Templo 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 Escopo 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 Caridade 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 Bombear 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 Porto 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 Sabedoria 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 Sair Sair De repente Deslizar Deslizar Surpresa Surpresa Templo Templo Escopo Escopo Caridade Caridade Bombear Bombear Porto Porto Sabedoria Sabedoria Gosto 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 Cultar 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 Continuar 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 Electricum 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 Despertar 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 Aventura 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 Tor 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 Dobrar 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 Dificilmente 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 Balanço 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 Gosto Gosto Clutar Clutar Continuar Continuar Eléctrico Eléctrico Despertar Despertar Aventura 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 Tor Tor Dobrar Dobrar Dificilmente 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 Balanço 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 Perfeito 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 Durante Dificilmente Durante 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 Sociedad Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Nenhum 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 Vivo 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 Alma 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 Patrão 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 Reduzir 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 Preambular Preambular Prefeito Prefeito Durante Durante Sociedad Sociedad Meio ambiente Meio ambiente Nenhum 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 Patrão, reduzir, reduzir, ponte, 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 ponte. Confiar em Colheita 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 Superar 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 Juste 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 Torre 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 Desafio 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 Torre 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 Habilidade Colar 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 Ponte Ponte Confiar em Confiar em Colheita Colheita Superar Superar Justo Torre Torre Desafio Desafio Tosse Tosse Habilidade Habilidade Colar Colar Entrada 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 Perderes 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 Cidadão 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 Retorna 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 Voz 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 Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Hagia 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 Estrangeiro-Me 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 Mistério 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 Comunicar 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 Entrada Entrada Perder-se Perder-se Cidadão Cidadão Retorna Retorna Voz Voz Muito pequeno Muito pequeno Águia Águia Estrangeiro Estrangeiro Mistério 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 Comunicar Comunicar Melhor 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 Azidar Azidar Trigo 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 confirmed Brimeiro 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 Refeição 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 Através 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 Formato 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 Poema 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 Melhor Melhor Azidar Azidar Trigo Trigo Leve Leve Berbeiro Berbeiro Peelosos 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 Refeição Refeição Através Através Formatos Formato 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 Poema Poema Montante 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 Realizar 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 Revista 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 Senhor 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 Molhado 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 Complexo 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 Brilho 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 Diminuir 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 Gesto 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 Chatear 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 Montante 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 Realizar 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 Provista 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 Senhor Senhor Molhado 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 Complexo 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 Brilho 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 Diminuir Diminuir Gestos 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 Chatear 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 Seguro 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 Droga 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 Líquido Ríquido líquido líquido breve 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 clima 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 pertencer 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 imagem 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 caminho 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 trilho 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 já 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 seguro 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 droga 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 líquido líquido breve 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 clima clima pertencer 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 trilho já já consertar 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 extensão 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 gritar 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 esforço 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 proteger 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 resultado 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 Examinar 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 Unha 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 Semeante 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 Aposta 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 Consertar Consertar Extensão Extensão Gritar Gritar Esforço Proteger 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 Resultado Resultado Examinar 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 Unha 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 Semelhante Semelhante Aposta 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 Contratar 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 Gerir 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 Disposto 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 Servir 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 Expresar 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 Violento Queimar 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 Secretário 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 Imenso 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 Contratar Contratar Gerir Gerir Disposto Disposto Servir Servir Expressar Expressar Violento Violento Queimar Queimar Divertir Divertir Secretário Secretário Imenso 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 Soldado 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 Secu 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 Contato 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 Necessário 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 Nativo 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 Lei 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 Viver 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 Custo 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 Dúzia 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 Soldado 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 Século Século Contato 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 Situação Situação Necessário Necessário Dúzia Nativo 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 Lit Lê Lit Dúzia 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 Custo Dúzia Dúzia Índice 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 Acreditam 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 Providenciar 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 Tubarão 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 Militares 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 Dívida 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 Efeito 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 Ninguém 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 Padronizar 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 Oscioso 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 Índice Índice Acreditam Acreditam Providenciar Providenciar Tubarão Tubarão Militares Militares Dívida Dívida Efeito 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 Ninguém Ninguém Padronizar Padronizar Oscioso 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 Ocioso Framenta 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 Causa 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 Futuro 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 Companheiro 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 Mastigás 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 Perigo 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 Informar 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 Internacional 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 Adicionar 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 Febre 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 FERRAMENTA FERRAMENTA CAUSA CAUSA FUTURO FUTURO COMPANHEIRO MASTIGAS MASTIGAS PERIGO PERIGO INFORMAR-SE INFORMAR-SE INTERNACIONAL INTERNACIONAL ADICIONAR ADICIONAR FEBRE FRESCO 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 Que diz respeito? Que diz respeito? Aldeia 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ferro 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 Interesse 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 Comunidade 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 Relatório 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 Manga 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 Humor 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 Fresco 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 Que diz respeito? Que diz respeito? Aldeia Aldeia Ao longo Ao longo Ao longo Ferro 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 Interesse 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 Comunidade Verdade Comunidade Comunidade Relatório 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 Zul Numa Zul Numa Tua Generia Nível 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 Destruir 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 Mobília 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 Amizade 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 Remover 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 Calma 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 Campo 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 Enquanto 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 Arma 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 Conversação 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 Nível 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 Destruir-se 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 Mobília 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 Amizade 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 Remover Remover Calma Calma Campo Campo Com Enquanto 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 Arma 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 Conversação Conversação Altamente 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 Contrastes Contrastes Contraste Contraste Concurso 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 Contra 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 Curioso 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 Conquistar 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 Coçar 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 Vista 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 Polo 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 Imposto 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 Altamente Altamente Contraste Contraste Concurso Concurso Contra 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 Curioso Conquistar 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 Caçar Coçar Vista Polo 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 Imposto 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 Humano 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 Advertir 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 Depressivo 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 Po Oridumna 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 Abençoe 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 Ingenar 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 Deveria 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 Pia 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 Humano Humano Advertir Advertir Depressivo Depressivo Greve 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 Pó Pó Ordenar Ordenar Abençoe 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 PIA PRINCIPIO 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 EXPERIÊNCIA 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 OLAVO 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 APESAR 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 LATIDO 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 ÂNGULO 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 MARAVILHA MARAVILHA FALSO 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 PARECE 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 DE FATO DE FATO DE FATO DE FATO DE FATO PRINCIPIO PRINCIPIO EXPERIÊNCIA EXPERIÊNCIA AULAVO 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 APESAR APESAR LATIDO LATIDO ÂNGULO ANGULO MARAVILHA 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 FALSO 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 PARECE 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 DE FATO DE FATO DE FATO ELVO 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 PROVÁVEL 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 Empréstimo 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 Graduado 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 Promessa 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 Reunir 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 Independente 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 Rápido 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 Lavanderia 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 Rocha 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 Alvo Alvo Provável Provável Empréstimo Empréstimo Graduado Graduado Promessa Promessa Reunir Reunir Independente Independente Rápido Rápido Lavanderia Lavanderia Rocha Rocha Bate 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 Papo Bate Papo Bate Papo Escalar 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 Falta 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 Diretor Cintura 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 Surdo 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 Cadaia 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 História 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 Dor Dividir 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 Bate-Papo 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 Escalar 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 Falta Falta Diretor 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 Cintura 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 Surdo Surdo Cadaia Cadeia 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 Pressione, 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 voar, voar, voar. Voar, mordida, 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 superfície, superfície, superfície. Significar, 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 significar. Montanha 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 Lembrar Montanha 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 Luta 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 Região 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 Pressione Pressione Voar Voar Mordida Mordida Superfície 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 Significar Significar Montanha 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 Lembrar 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 Mente Mente Luta Luta Região 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 Elogio 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 Ervilha 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 carvão 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 educar 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 cega 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 casal 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 hábito 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 língua 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 vão 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 jurar jurar jurado 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 elogio elogio Ervilha Ervilha Carvão Carvão Educar Educar Segue Casal Casal Hábito Hábito Língua Língua Vão Vão Jurar Jurar Pouco 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 Nervoso 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 Ju Manuel Escuregar 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 Registro 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 Tribunal 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 Visão 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 Sujeito 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 Tratar 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 Possivelmente 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 Geral Pouco Pouco Nervoso Escorregar Escorregar Registro Registro Tribunal Tribunal Visão Sujeito Sujeito Tratar Tratar Possivelmente Possivelmente Geral Geral Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Em vez Em vez Em vez Em vez Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Além 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 Duri 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 Terrível, terrível, terrível. Departamento, 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 departamento. Afeiçoado. 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 Buraco. 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 Em outro lugar. Em outro lugar. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Em vez. Em vez. Em linha Rita. Em linha Rita. Além. Além. Durido. Durido. Terrível. Terrível. Departamento. 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 Afeiçoado. Afeiçoado. Buraco. Buraco. Personagem. Médicum. 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 MÉDICUM CALOR A NÃO SER QUI A NÃO SER QUI A NÃO SER QUI A NÃO SER QUI PALCUM 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 ACEITA 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 SOLTO 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 COMPARAR 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 FÁBRICA 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 Multiplicar 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 Personagem Personagem Médico Médico Calor Calor A não ser que A não ser que Pálcum Pálcum Aceita Aceita Solto Solto Comparar Comparar Fábrica 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 Multiplicar Multiplicar Desastre 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 Gramática 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 Admirar Selvagem 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 Considerar 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 Comprimido 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 Sussurro 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 Talento 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 Pekoc 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 Razão Razão Desastre 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 Gramática Gramática Admirar 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 Selvagem 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 Considerar 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 Comprimido 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 Sussurro 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 Talento 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 Pekoc 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 Região Razão Razão Rota 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 Relativo 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 Reparar 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 Comprimido Comparecer Comparecer Cérebro Cérebro Respiração 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 Romântico 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 Tradição 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 Raiz 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 Roda Roda Relativo 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 Reparar 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 Comparecer Comparecer Cérebro 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 Tradição Admitem Admitem Reis Reis Exceto 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 Criu 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 Levantar 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 Exército 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 Solo 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 Produzir Produzir Prozir 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 Intentar Intentares Que vale a pena? Que vale a pena? masculino farinha 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 exceto exceto criou criou levantar levantar exército exército solo solo produzir produzir intentar intentar que vale a pena que vale a pena masculino masculino farinha farinha real 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 colina 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 completo 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 exato 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 arrumado 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 Redação 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 Aumentar 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 Lama 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 Período 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 Dedicar Real Real Colina Colina Completo Completo Exato Exato Arrumado 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 Redação 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 Aumentar 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 Lama Lama Período 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 Devica 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 Coisa 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 Espalhar 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 Nem 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 Liberdade 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 Tartaruga 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 Arco 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 Empregar 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 Lá 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 Receber Receber da Alguém Lá Lá Mén corner Down Lá 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 Be Nem Nem Liberdade Liberdade Tartaruga Tartaruga Arco Arco Empregar Empregar Prejuízo Prejuízo Lá Lá Receber Receber Junção 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 Compra 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 Insistir 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 Transmissão 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 Prazo 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 Vergonha 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 Problema 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 Defender 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 Comum 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 Pessageiro 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 Junção Junção Compra Compra Insistir 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 Transmissão 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 Prazo Prazo Vergonha 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 Comum Pessageiro Pessageiro Exibição 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 Corredor 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 Orgulhoso 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 Derrota 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 Marca 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 Degrau 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 Perceber 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 Ferver 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 Adormecido 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 Quadra 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 Exibição Exibição Corredor Corredor Orgulhoso Orgulhoso Derrota Derrota Marca Marca Degrau 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 Perceber Perceber Ferver Ferver Adormecido 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 Quadra Quadra Conta 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 Trovão 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 Vários 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 Inteligente 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 Júnior 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 Exitar 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 Reastrear 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 Consultório 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 Poluir 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 Permanecer 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 Vários Vários Inteligente Inteligente Júnior Júnior Excitar Excitar Rastrear Rastrear Consultório Consultório Poluir-se Permanecer 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 Todo 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 crida 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 perda 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 capaz 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 paz 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 ácido 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 DENTRO IMPORTAR 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 ANUNCIAR 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 Imagina 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 Todo Todo Querida Querida Perda Perda Capaz Capaz Paz Acido 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 Dentro Dentro Importar 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 Anunciar Anunciar Imagina Imagina Sincer 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 Célula 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 Funcionários 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 Perdão 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 Pousada 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 Entrares 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 De acordo com De acordo com Importante Guerra 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 Entirrar Entirrar Enterrar Enterrar Sincere Sincere Célula Célula Funcionários Funcionários Perdão Perdão Pousada Pousada Entrar Entrar De acordo com De acordo com De acordo com Importante 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 Guerra Guerra Entirar 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 O O O O O O Paciente Paciente Pedacinho Entirar Paciente Paciente Desen Folha 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 Confortável 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 Cliente 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 Preguiçoso 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 Inseto 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 Se 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 Guarda 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 Pena Plena 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 O O Paciente Paciente Folha Folha Confortável Confortável Cliente Cliente Preguiçoso 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 Inseto Inseto Se Se Guarda 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 Pena Pena Envolver 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 Preço 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 Costa 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 Inferno 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 Respeito 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 Educado 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 Respeito 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 Resolver Sobrinha 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 Favor 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 Concentrado 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 Envolver Envolver Preço Preço Costa Costa Inferno Inferno Respeito Respeito Educado Educado Resolver Resolver Sobrinha 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 Favor Favor Concentrado 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 Auxiliado 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 Chão Nomear 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 Conduzir 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 Tentativa 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 Ampla 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 Geração 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 Discutir 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 Fundição 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 Cruz 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 Auxiliado 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 Nomear 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 Conduzir Conduzir Tentativa Tentativa Ampla Ampla Geração Geração Discutir Discutir Fundição Fundição Cruz Cruz Vazo 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 Ansioso 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 Evitar 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 Castelo 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 Difundido 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 Tarifa 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 Decidir 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 Salve 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 Espaço 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 Relação 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 Vazo 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 Castelo. Difundido. Difundido. Tarifa. Tarifa. Decidir. Decidir. Salve. Salve. Espaço. Espaço. Relação. Relação. Acertar. 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 Além disso. Além disso. Além disso. Além disso. Capacidade. 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 Trasporte 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 Medo 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 Fechar 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 Documento 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 Preferir 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 Sempre que Sempre que Sempre que Sempre que Sempre que Desde a Desde a Desde a Desde a Desde a Acertar Acertar Além disso Além disso Capacidade 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 Transporte Transporte Medo Medo Me fechar 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 Sempre que, desde há, desde há, igual, 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 Tiro, 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 Introduzir, 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 Introduzir Vitória 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 Oceano 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 Plano 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 Função 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 Facto 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 Embrulho 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 Verdade 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 Igual Igual Tiro 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 Introduzir Introduzir Vitória Vitória Oceano 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 Plano Plano Função 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 Menção 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 Projeto 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 Reunçar 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 Emprestar 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 Previsão 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 Acidente 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 Maneira 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 Circa Circa Cerca Cerca Estrutura 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 Subir 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 Menção 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 Projeto Projeto Reunçar Reunçar Emprestar 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 Previsão Previsão Acidente Acidente Maneira 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 Cerca Cerca Estrutura 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 Tenir Tender 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 Comércio 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 Idiota 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 Falhou 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 Grosso 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 Física 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 Músculo Apertar 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 Permitir 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 Tenir Tenir Tender Tender Comércio Comércio Idiota Idiota Falhou Falhou Grosso Grosso Física Física Músculo Músculo Apertar 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 Permitir Permitir Aluno 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 Palestra 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 Mensagem 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 Contudo 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 Erro 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 Renda 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 Adiante 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 cansado a principal a principal a principal a principal opinião 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 aluno aluno palestra palestra mensagem mensagem contudo contudo erro erro renda renda adiante adiante cansado 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 a principal a principal a principal opinião opinião existir 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 compor 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 Prisão 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 Segue 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 Academia 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 Área 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 Sombra Zombra 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 Lá 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 Segredo 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 Existir 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 Compor 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 Ária. Ária. Sombra. Sombra. Ceremonia. Ceremonia. Lavra. Lavra. Ceremonia. Segredo. Segredo. Desenvolve. 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 Sol e do. Sol e do. Sol e do. Sol e do. Descrever. 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 voto 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 aeronave conveniente 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 em 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 dinheiro 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 garganta 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 tímido 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 desenvolve desenvolve solido 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 descrever descrever voto voto aeronave 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 conveniente 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 em 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 Dinheiro Garganta Garganta Tímido Tímido Eutrónicos 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 Nota 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 Superior 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 Vizinho 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 Chorar 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 Experimentar 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 Trabalho 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 Poder 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 Riqueza 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 Memória 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 Electrónicos Electrónicos Nota Nota Superior Superior Vizinho Vizinho Chorar Chorar Experimentar Experimentar Trabalho Trabalho Poder 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 Riqueza Riqueza Memória Memória Ens 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 Pipa 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 Personalizadas 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 Ninho 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 Combustível 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 Esfregar 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 Polo 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 Prêmio 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 Capitão 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 Ativo 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 Anjo Anjo Pipa 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 Personalizadas Personalizadas Ninho 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 Combustível 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 Esfregar Esfregar Polo 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 Prêmio 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 Capitão 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 Ativo Moeda 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 Elemento 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 Descobrir 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 Competir 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 E fronteira E fronteira Agulha 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 Exigem 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 Sentido 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 Importam 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 Entre 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 Moeda Moeda Elemento Elemento Descobrir Descobrir Competir Competir A Fronteira A Fronteira Agulha 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 Exigem Exigem Sentido Sentido Importam 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 Entre O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Desenho animado 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 tigela 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 louco 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 um negócio um negócio um negócio um negócio faculdade 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 fluxo 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 convite 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 assim sendo assim sendo assim sendo assim sendo mês 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 o suficiente o suficiente desenho animado desenho animado desenho animado desenho animado tigela 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 louco louco um negócio um negócio um negócio um negócio um negócio Fluxo Fluxo Convite Convite Assim sendo Assim sendo Mês Mês Diferente 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 Universo 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 Cura 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 Amarbo 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 Pressa 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 Envergonhado 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 Diário 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 Prática 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 Morango 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 Diferente 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 Universo 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 Cura 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 Amarbo 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 Pressa 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 Envergonhado 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 Diário Diário Natureza Natureza Prática 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 Morango 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 Torção 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 Fêmea 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 Culpado 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 Desejo 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 Especialmente 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 Vale 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 Objetivo 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 Operar 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 Por pouco Por pouco Por pouco Por pouco Peso 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 Torção Torção Fêmea 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 Culpado 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 Especial Especialmente Vale 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 Objetivo Objetivo Operar 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 Sengue, 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 Fócon, 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 Fócon. Equilibrar, 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 Recuperar, Recuperar, Recuperar. Multidão, Multidão, Multidão. Evitar, Evitar, Evitar. Solteiro, Solteiro, Solteiro. Asa, Asa, Asa. Exportar, 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 Exportar. Andorinha, 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 Andorinha. Sangue, 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 Fócon, Fócon. Equilibrar, 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 Recuperar, Recuperar. Multidão, Multidão. Multidão, Multidão. Evitar, Evitar. Solteiro, Solteiro. Asa, Asa, Asa. Asa, Asa. Exportar, Exportar. Andorinha, Andorinha. Vantagem. 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 Tampa. Tempa. Tempa. Ganhar. 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 Pots. 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 Dives. 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 Aguentar. 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 Fundo. 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 Arrepender. 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 Lançar. Lançar. Lançar Lançar Ilha 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 Vantagem Vantagem Tampa Tampa Ganhar Ganhar Pots Pots Div Devo Aguentar Aguentar Fundo Fundo Arrepender Arrepender Lançar Lançar Ilha Ilha Linha 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 Relaxar 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 Difícil 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 Grau 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 Já Palácio 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 Solitário 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 Antigo 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 Confundir 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 Junte-se 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 Em loubro Em loubro Linha Linha Relaxar Relaxar Difícil Difícil Grau Grau Palácio Palácio Solitário 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 Antigo 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 Confundir 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 Junte-se 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 Nação 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 Algria 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 Eleger 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 Casar 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 Crisir 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 Ataque 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 Explicar 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 Aparecer 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 Osso 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 Vela 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 Nação Nação Alegria Alegria Eleger Eleger Casar Casar Corrigir Corrigir Ataque 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 Explicar Explicar Aparecer Aparecer Osso 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 Vela 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 Pelação Março 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 Obedecer 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 Silêncio 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 Coragem 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 Exemplo 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 Leicuna 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 Instante 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 Possível 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 Carregar 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 Plação Plação Março Março Obedecer Obedecer Silêncio Silêncio Coragem Coragem Exemplo Exemplo Lacuna Lacuna Instante Instante Possível Possível Carregar Carregar Antepassado 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 Amostra, Honra, 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 Maçante, 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 Sério, 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 Tendência, TENDÊNCIA 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 CUMPRIMENTAR 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 ALGUSÃO 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 REPOLHO 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 ANTEPASSADO 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 ATÉ ATÉ AMOSTRA 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 OMGUSOU Honra. Massante. Massante. Sério. Sério. Tendência. Tendência. Cumprimentar. Cumprimentar. Algodão. Algodão. Repolho. Repolho. Juiz. 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 Guia. 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 Selecionar. 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 Fortuna. 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 Sem. 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 Propriedade. 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 Inundar. 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 Repítulo. 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 Desapontado. 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 Desapontado Juiz Juiz Guia Guia Selecionar Selecionar Fortuna Fortuna Sem Sem Propriedade Propriedade Inundar Inundar Capítulo Capítulo Acene com a cabeça Acene com a cabeça Desapontado Desapontado Soma 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 Acho 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 Grosseiro 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 Aço 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 Borboleta 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 Classificação 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 Simples 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 Presente 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 Perfeito 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 Cibonete 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 Soma Soma Acho Acho Grusseiro Grusseiro Aço Aço Borboleta Borboleta Classificação 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 Simples Simples Presente 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 Perfeito 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 Cibonete Cibonete Cru 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 Tarefa 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 Névoa 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 Pálido 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 Proveja 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 Ponto 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 Espero 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 Resistente 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 Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Prazer 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 Cru Cru Tarefa Tarefa Névoa Névoa Pálido Pálido Proveja Proveja Ponto Ponto Espero Espero Resistente Resistente Em vez de Em vez de Prazer Prazer Ainda 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 Pista 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 Nós Lidar 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 Taste Parecer Desaparacer Com Conclar Congelar 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 Herói Força 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 Cancelar 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 Impressionar 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 Ainda Ainda Pista Pista Nós Nós Lidar Lidar Desaparecer Desaparecer Congelar 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 Herói Herói Força 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 Cancelar 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 Impressionar Impressionar Especial 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 Marinha 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 Dobra 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 Oferta 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 Altura 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 Diligente 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 Arma de fogo 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 Escavação 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 Aplique 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 Amidrontar 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 Especial Especial Marinha 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 Dobra 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 Oferta Oferta Altura 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 Diligente 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 Arma de fogo Arma de fogo Arma de fogo Arma de fogo Escavação 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 Aplique 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 Amidrontar 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 Frente 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 Campanha 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 Bahia 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 Acordado 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 Remédio 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 Comprimento Comprimento Convidado 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 Estômago 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 Avise prévio Avise prévio Avise prévio Avise prévio Frente Frente Campanha Campanha Bahia Bahia Milhão Milhão Acordado Acordado Remédio Remédio Comprimento Comprimento Convidado Convidado Estômago Estômago Avise prévio Avise prévio Librer 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 Picante 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 Mentira 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 Cotovelo 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 Ordem 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 Função 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 Excelente 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 Dúvida 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 Pulmão 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 Temp Temperatura 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 Librar Librar Picante Picante Mentira Mentira Cotovelo Cotovelo Ordem Ordem Função Função Excelente Excelente Dúvida Dúvida Pulmão Pulmão Temperatura Temperatura Sofra 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 Limora 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 Tempestade 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 Elementar 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 Seu 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 Semente 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 Vásico 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 Valor 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 Alvorecer 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 Estranho 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 Sofra 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 Limora Limora Tempestade Tempestade Elementar 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 Céu 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 Semente Semente Básico Vásico Vásico Estranho Conter 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 Corpinteiro 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 Trancar 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 Teto 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 Orgulho 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 Aconselhar 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 Massivo 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 Autor 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 Trimestre 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 Vista 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 Conter 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 Crepinteiro 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 Trancar Teto 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 Orgulho Orgulho Aconselhar 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 Trimestre Lista Lista Chef 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 Culpa Kupa 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 Taše 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 De várias, de várias, de várias, de várias, compartilhar, compartilhar, compartilhar. Compartilhar, adulto, 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 evento, evento. Evento, evento. Acontecer, 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 acontecer. Em voz alta. Em voz alta. Em voz alta. Em voz alta. Justa. 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 Chefe. Chefe. Culpa. Culpa. Taxa. Taxa. De várias. De várias. Compartilhar. Compartilhar. Adultos. Adulto. 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 Evento. 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 Acontecer. Acontecer. Em voz alta. Em voz alta. Justa. Justa. Certo. certo 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 derramar 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 uniforme 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 sotaque 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 rabo 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 quadro armação quadro armação quadro armação quadro armação gigante 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 Cronograma 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 Travesseiro 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 Média 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 Certo Certo Derramar Derramar Uniforme Uniforme Sotaque Sotaque Rabo Rabo Quadro Armação Quadro Armação Gigante Gigante Cronograma 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 União Com um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro Pelo 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 Atrás 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Borracha 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 Lixo 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 Diário 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 Frase 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 Incentivar 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 União 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Pelo 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 Atrás 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 Lidar com 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 Diário Frase Frase Incentivar Incentivar Provar 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 Ganho 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 A figura A figura A figura A figura Dicionário 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 Cheveiro 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 Proprio 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 Golpe 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 Resposta 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 Preparar 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 Cultura 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 Provar Provar Ganho Ganho Figura Dicionário 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 Golpe Golpe Resposta 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 Preparar 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 Cultura 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 Escriturário 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 Enveja, inveja, inveja, juventude, 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 juventude. Crescer, crescer, perdoar, perdoar, perdoar. Curso, 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 curso. Tecnologia. 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 Concha. 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 Corrida. Corrida 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 Escriturário Escriturário Inveja Inveja Juventude Juventude Crescer Crescer Perdoar Perdoar Curso Curso Tecnologia Tecnologia Concha Concha Recioso Recioso Corrida Corrida Reforma 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 Horror Horror War Horror Horror Roar Rubar Roubar Roubar Tozinho 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 Empresa 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 Deserto 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 Estupido 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 Troca 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 Fio 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 Doença 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 Reforma Reforma Horror 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 Roubar 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 Tozinho 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 Empresa 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 Deserto 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 Estupido 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 Doença Doença